Música Obrigamos para usar a palavra a deputada estadual Miriam Soutreira Eu gostaria inicialmente de saudar a dona Darcy E esse é o nome de saudar todos os seus familiares Seus filhos, negros, genros, noras que estão aqui Seu ouvindo deve estar descansando em paz ao lado do pai Pelo legado de pessoas sérias e pessoas que realmente estão fazendo a diferença Estão contribuindo para Iguatu e o legado de valores Então dona Darcy, parabéns e uma homenagem muito justa do Roque Bom dia a todos Dizer que é com muita satisfação que estou aqui mais uma vez Dando a minha contribuição para esse grande evento Um evento que há 50 anos vem fazendo história Dando a contribuição para o nosso município E para a cultura que é da parte de agropecuária, indústria e comércio Apesar de ser um ano difícil e seca Mas nós, junto com a iniciativa privada Conseguimos realizar este evento que começa hoje E tenho certeza que ficará marcado na nossa história Quero aqui, Renato Júnior, agradecer, agradecer muito pelo nome da minha família Pela homenagem também ao meu pai E aqui eu conversava há pouco tempo com a minha esposa Com o nosso vice-prefeito Ednaldo Que me traz muito boas recordações Que desde muito pequeno eu andava com o meu pai Aqui nas exposições E depois passei a ser expositor também E aí vem na lembrança Edilmo Vem a lembrança de Roberto Costa Vem a lembrança de Adiodato Matos Vem a lembrança do senhor Ayrton Araújo Vem a lembrança de senhor Afonso Carvalho Enfim, de tantas pessoas que colaboraram e contribuíram Realmente para a história desse parque de exposição Para a história da pecuária E da agricultura do município de Iguatú E da região centro-sul